Essa é a parte que ele está lá, sem começar. Então, permita igual a ordem. Passa o permita. Se é quenza com os três. É isso lá? Quenza com os três, ah? Quenza com os três. O, 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 o. É o, 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 or. O, 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 po. Prefis. Prefis que não flavour a ordem. Fih, mas... O que é isso? Olha... Eu vou dar uma olhada. O que eu tenho que pegar? Vou pegar. 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 Viva, 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 viva. Então, que são as outras algumas vezes. Vamos às optadas. Co frequência da중, por favor. Olha bem. Então, olha. Como você viu, vou pegar. É isso aí. Isso é bom. A minha espécie vai dar. 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 E, eu, eu. Quando eu estou, estou a 24. Eu estou a 24. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora dizem-la sua parte, que está, que é o dia. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem.